Canal Assis Produções no Youtube Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito Não dá mais pra suportar esse desejo Eu preciso ser depressa o teu amor Rubi Olha, nas manhãs quando eu acordo por você Eu começo a procurar e não sei porquê Só nos sonhos eu consigo te encontrar Bora começar no Calama Azul assim, ó E os meus ruas são de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão A sua ausência me devora o coração E os meus rumos são de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão A sua ausência me devora o coração Rubi DJ Eduardo O venenoso da saudade Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito Não dá mais pra suportar esse desejo Eu preciso ser depressa o teu amor Poderoso Rubi Olha, nas manhãs quando eu acordo por você Começando no Calama Azul, hein? Procurar Nosso lendário já no ar Só nos sonhos eu consigo te encontrar E os meus rumos são de solidão Onde está você? Ei! Noites tão frias E dias sem razão A sua ausência me devora o coração Junho Barra e a Rubi tá na área E os meus rumos são de solidão Onde está você? Noites tão frias E dias sem razão A sua ausência me devora o coração Quero falar Da minha loucura Preciso saber Se você gosta só de mim Rubi Quero te ouvir Meu bem sem censura Na verdade A gente não tenta esquecer as intrigas E tentar E aquele baile no Calama Azul, meu irmão Meu pensamento A coisa é bonita E aí, Dudu? Mas na realidade Tudo não passa de ilusão Rubi As vezes me toco E pergunto a mim mesmo Onde foi Que eu deixei a metade Só começando Só começando Rubi Calama Azul Como é que é, meu bem? Você tá aqui, meu bem Vem me falar de amor Você tá aqui, meu bem Me aceite como eu sou Você tá aqui, meu bem Vem me falar de amor Vem me falar de amor Senta aqui, meu bem Me aceite como eu sou Sabadão, hein? Sabadão, Calama Azul Aniversário da Carlinha Monteiro Meu amigo Tubarão O Edu Meu pensamento A coisa é bonita Mas na realidade Tudo não passa de ilusão Nossa igreja venenosa As vezes me toco E pergunto a mim mesmo Onde foi Que eu deixei a metade Senta aqui, vai Senta aqui, meu bem Vem me falar de amor Senta aqui, meu bem Me aceite como eu sou Senta aqui, meu bem Vem me falar de amor O infinito está em teus olhos Teus cabelos e tua boca Que me deixam sempre louco De vontade de tocar Rubi A eternidade é o momento Que os nossos corpos se encontram Nossos sexos se enfrentam Uma luta de amor Pra recordar, Júnior Barra Eu sou teu, você é minha Tenho agora o que eu não tinha Telepatia está na linha Ouve o que eu vou falar Pois é, né cara Quando o cara dá valor é assim, ó Queria estar a todo instante Contemplando o teu semblante E ficar eternamente Dentro do teu coração A sequência Venenosa Partilhar Tais alegrias Dia e noite Noite e dia Colher nos campos A poesia E entregar em tuas mãos DJ Eduardo Saudade O venenoso Da saudade Eduardo De manhã De manhã Quando Ago a porta E o sol Me encandece É o teu rosto Que aparece Nas nuvens claras Lá no céu E é o Rubi No Calamazoo Como é que é? De noite Quando Eu me deito E contigo Adormeço Quando desperto Me entristeço Como é ruim Um sonho Rondi Queria estar A todo instante Contemplando o teu semblante E ficar eternamente Dentro do teu coração Meia noite No meu quarto Ela vai subir Só pegando o clima Como é que é? O abajur Cor de carne E o lençol azul Cortinas de seda O seu corpo Poderoso Rubi Menina Veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama Que eu curto Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes No espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo Sem você Fico falando Pras paredes Até anoitecer Menina Veneno Você tem um jeito Sereno De ser E toda noite No meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Yeah, 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 yeah Começando o lendário Rubi Calamazu E a galera que procura O sal já na área Um abraço de Eduardo, hein Um abraço pra você, viu? Rubi Como é que é, Dudu? Menina Veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama Que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você E a noite No meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos Na escada Eu vejo A porta abrir Você vem Não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu nem sei qual O seu nome Mas nem preciso Chamar E aí, menina Veneno Menina Veneno Você tem um jeito Sereno De ser E toda noite O meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Quando eu deixei você Seguimos rumos diferentes Se isso Foi acontecer Nosso amigo Raíque Valdecan Que tá na área Um abraço, meu irmão Eu só pensei Em ser feliz E agindo dessa maneira Foi tudo que eu quis Você se foi Rubi Estou triste Assim Então eu fui Reconhecer Que eras Tudo pra mim Começando o sabadão Lendário Rubi No Calamazoo, hein E a família Chegando junto Como é que é? Eu só pensei Oi Em ser feliz E agindo dessa maneira Foi tudo que eu quis Rubi Todo poderoso Você se foi Estou triste Assim Então eu fui Reconhecer Que eras Tudo pra mim Que eras Tudo pra mim Brotam raios Quando luas Num sorriso Cativante Encurtando Mais distante Esquindo a ninfa Mais lua Tomando fera Por fera Saudade No entanto És tão bela Quanto fera Criatura Tens garras De cacara Corpo de fruta Madura Olhos de serpente És todo mal Na semente Que desejo Que desejo Em mim brotar És a sede Mais ardente Que se fez O jardim Como é que é Calama azul Se estou errando Certo Sabe Sou ele Mais ninguém Só começando Pegando aquele clima Legal Dos incertos És um mal E aí Se estou Errado Certo Sabe Sou ele Mais ninguém Nesse mundo Dos incertos És um mal Que me faz bem Depois que você foi embora Tudo ficou muito triste Vi meu mundo Desapar E aqueles momentos Tão lindos Que juntos Vivemos um dia Só me resta Recordar Pra você recordar No rubi Parece que eu Estou vendo Você Sorrindo Feliz Ao meu lado Yeah Yeah Mas você Está tão distante E entre nós Está tudo acabado Você está tão distante E entre nós Está tudo acabado Você está sentindo O todo poderoso O super peso pesar Um Depois que você Foi embora Tudo ficou muito triste Vi meu mundo Desapar DJ Eduardo E aqueles momentos Estão lindos Que juntos vivemos Um dia Só me resta Falar E ao nosso Kalamazoo Por nada Por nada no mundo Eu consigo Diz 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 Outra vez Você diz Você diz Que precisa Mas eu não tenho O que mais me deixa Conversar Escuta-me Nesse instante Te peço Com você Tão distante Não há felicidade Mas eu Acredito Acredito E você vai Volcar Oterrar Escuta-me Te amo Volte pra mim Começando, pegando o clima Calama azul E é o nosso lendário rubi, hein? Solamã e Júnior Barra Ele é a rubi Outra vez Vou sentir Rubi Que precisa parte Mas eu Não penso O que mais me deixa Aqui Oterra Escuta-me Nesse instante Te peço Com você Tão distante Não há felicidade Mas eu Acredito Que você vai voltar Oterra Escuta-me Te amo Volte pra mim Se voltar Para Te perdoarei Por todo amor Que sinto por ti Solamã e Arrubino Calama azul Só agora eu sei Quanta falta Me faz Aqui Vou te confessar Que te amo demais Não sei o que fazer Se você me deixar Volte logo Meu bem Senão eu vou chorar Meu amor Meu grande amor Volte pra mim E aí Calama azul A solidão é tão grande Não estou suportando O meu coração Está sagrado Só mais uma chance Meu bem Por favor Rubi Para de provar Todo meu grande amor Só começando Pegando aquele clima legal Se você não voltar Vou me enlouquecer Uhul É difícil ficar Eu não sei você E aí meu amor Meu amor Meu grande amor Volte pra mim Todos me condenam Por onde eu passo Que são de saudades As canções que eu faço Podem até dizer Que sem você Que sem você Não sei viver Mas vou brigar Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Só começando Como é que é E de madrugada Agora eu estou sozinho Estou sozinho E se você me esqueceu Ninguém tem nada Ninguém tem nada com isso A vida é minha Quem sofre sou eu Vamos embora daqui Mas aonde eu vou chegar Quem souber minha história Para os outros vão contar Brigo com o mundo Enfrento tudo Enfrento tudo Enquanto eu viver Como é que é Tubarão Aniversário hoje Do Tubarão Alguém fala Você Aqui no Calamazoo Se agora eu estou sozinho E se você me esqueceu Ninguém tem nada com isso A vida é minha Quem sofre sou eu Uhul Vamos embora daqui Mas aonde eu chegar Quem souber minha história Para os outros vão contar Onde está aquela Que um dia Tanto me apaixonou Rubi Eu sou uma estrela No infinito Procurando eu vou Começando no Calamazoo Onde está aquela Que um dia Tanto me apaixonou Poderoso Rubi Eu sou uma estrela No infinito Procurando eu vou DJ Eduardo Tantos caminhos Já andei E a esperança Do meu lado De outras pessoas Já gostei Eu sou um eterno Apaixonado E o nosso Sabadão no Calamazoo Começando Rubi Tudo que preciso É saber se um dia Ela vai voltar Aqui Nada mais importa Nada tem sentido Se eu não lhe encontrar A DJ Eduardo Tudo que preciso É saber se um dia Ela vai voltar Nada mais importa Nada tem sentido Se eu não lhe encontrar Como é que é? Tantos caminhos Já andei DJ Eduardo Saudade E a esperança Do meu lado E Do A Do De outras pessoas Já gostei Como é que é? Eu sou um eterno Apaixonado Você nunca imaginou Que eu pudesse Me deixar Cantei a canção Do amor Quando eu te vi passar Mas não contive Minha emoção Quero você Numa transação De amor Tanto fiz para você Meu dever de aproximar Você disse não Assim Quase chego Para desistir E aí Calamazoo Como é que é? Mas não contive Minha emoção Oi Quero você Numa transação De amor Chega de tantas Fantasias Vem dançar Música Cola teu rosto Junto ao meu Pra beijar Junta teu corpo Junto ao meu Para amar Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava Do teu amor Quando eu mais precisava Do teu calor Você não entendeu A minha paixão Cortou em pedaços Meu coração Hoje que sente Só sem ninguém Me procura e diz E aí minha filha Como é que é? Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Que eu nunca quis A sequência venenosa DJ Eduardo Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava Do teu amor Nego Riz O rei do brega Tá na área Um abraço meu irmão Você não entendeu A minha paixão Cortou em pedaços E aí tubarão Como é que é meu filho? Hoje que sente Só sem ninguém Me procura e diz Ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Eu quero sentir Seu corpo em mim Eu não posso resistir Mais um instante Eita Dudu Eu tenho uma vida Pra viver Quero estar só com você Aqui Amada amante Beijei os seus lábios E senti Por todo esse tempo Que perdi Com a solidão Rubi Eu quero viver Os sonhos teus Você é tudo Que adoro Que adoro E aí minha filha Você ilumina Os olhos Estrela de luz Que me acendeu Você ilumina Os olhos Estrela de luz Que me acendeu E o nosso sabadão No Kalamazoo Já pegando o clima Rubi E a galera chegando junto E o Eduardo vai detonando Eu quero sentir Seu corpo em mim Eu não posso resistir Rubi Mais um instante Novo Rubi Eu tenho uma vida Pra viver Quero estar só com você Amada amante Beijei os seus lábios E senti Por todo esse tempo Que perdi E aí Ferrazinho Com a solidão Eu quero viver Os sonhos teus Você é tudo Que adoro E adoro Você ilumina Os olhos Estrela de luz Que me acendeu Tanto amor Eu tinha para me entregar Você foi embora E me deixou assim Sem saber do tempo Sem saber de mim Me perdi Me perdi em prantos E recordação Que estarão comigo A me destruir Me tirando o sono E me dando a dor Vou telefonar Pra lhe dizer Enfim Que nada tem sentido Sem o ser E aí bebê Pra dizer que te amo Pra dizer que ainda estou aqui Pra dizer que te amo Pra dizer que ainda estou aqui A lhe esperar Você está diante Você está diante Do DJ Que a família Saudade Consagrou DJ Eduardo DJ E aí Tanto amor Eu tinha para me entregar Você foi embora Você foi embora Você foi embora e me deixou assim Que ainda estou aqui Pra dizer que te amo Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Meu grande amor O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor procure compreender Eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Como eu preciso te amar Meu grande amor E é o nosso sabadão Calamazoo, hein O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor procure compreender Que eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Meu grande amor E é o Robino Calamazoo Detalhe importante Que as mesas são de graça E é o Robino Calamazoo Não pague um tostão Não pague um tostão Não pague um tostão pela mesa A mesa é da casa Você pode pegar a vontade E é o Robino Calamazoo Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Como eu preciso te amar Meu grande amor Tudo eu preciso te amar Tudo eu lhe dei Você não deu valor Foi embora e me deixou Com o coração ferido De tristeza e dor Só agora eu sei o quanto me enganei Quanto fui acreditar E é saudade no Rubinho E ainda as promessas De um grande amor Rubinho Isso só me fez chegar A conclusão Que os homens são iguais Eu mereço esse castigo Por ter copiado Por um lado mais mais Vai com Deus, amor Seja feliz Por que eu vou ser forte Pra esquecer Um dia a gente vai Se encontrar E aí Dudu, como é que é meu filho? Não tente esconder Se fracassar Uhul A gente vai se ver Algum tempo depois Até as pedras Encorro Quanto mais nós dois A gente vai se ver Algum tempo depois Até as pedras Encorro Quanto mais nós dois Rubi A mais de meio século No ar Poderoso Rubi Rubi Meu bem Outra vez Volto a te escrever Pra dizer Que eu não te esqueci Que amanhã mesmo Irei te buscar A eu com a mãe Não O tempo Já passou E eu nem percebi É tão triste Sem você aqui Como eu preciso Meu bem Te amar E aí minha filha Como é que é? Meu grande amor Não te esqueço Um instante É Trum Pois você é Minha doce amante Meu grande amor Não te esqueço Um instante Pois você é Minha doce amante É o nosso sabadão Calamazoo A volta do lendário Rubi E a família chegando Juntinho Daqui a pouco tem Jades e Josias Vitibó e Franginha E o nosso mestre Filma Meu bem Outra vez Volto a te escrever Aqui Pra dizer Que eu não te esqueci Que amanhã mesmo Irei te buscar O tempo Já passou E eu nem percebi É tão triste Sem você aqui Como eu preciso Saudade Meu grande amor Não te esqueço Um instante Pois você é Minha doce amante Meu grande amor Eu tenho tanto Pra te pedir O meu desejo É te possuir Vem me dar Amor pelo coração O que eu mais quero É sentir você Na minha cama Te dá prazer Vem me dar Amor pelo coração O que eu mais quero É sentir saudade Essa paixão Faz nossa verdade Vem Preciso de ter No coração Bora vim te embora Você da externa É rubi aqui no Calamazoo Vem amor Chega de tanta dor Leva esta solidão Salva meu coração Por isso Vem amor Chega de tanta dor Leva esta solidão Salva meu coração Aniversário da Carlinha Monteiro E o nosso amigo Tubarão Tubarão Um abraço pra você, viu? Eu tenho tanto pra te pedir O meu desejo É te possuir Vem me dar Amor pelo teu coração O que eu mais quero É sentir você Na minha cama Te dá prazer Vem me dar Amor pelo teu coração Rairo de Eduardo O que eu mais quero É sentir saudade Essa paixão Faz nossa verdade Vem Preciso de ter No coração Rubi Vem amor Chega de tanta dor Leva esta solidão Salva meu coração Por isso O que eu mais quero É sentir saudade DJ Eduardo Saudade Olha eu me vejo no fundo Dos teus olhos azuis Cada vez mais me aprofundo Na harmonia de um blues Minhas estradas São encruzilhadas São batalhas perdidas Como é que é? Minhas bravuras Minhas desventuras Cicatrizam feridas Me jogo Nos dois lados Da vida Me encontro Entre o fogo E o céu azul Me jogo Nos dois lados Da vida Me encontro Entre o fogo E o céu azul Me vejo Me vejo Nos teus olhos de luz Vai abraçando com muito carinho Me vejo Nos dois lados Nos dois lados da vida Me encontro Entre o fogo E o céu azul Me vejo Me vejo Nos teus olhos de luz Viva 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 Espera E vão Alguém Que eu quero Tanto Que fugiu De mim Num dia De verão Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha Na cama Nesse quarto Tão vazio E aí minha filha Como é que é Pensamentos Lindos momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso Encontrar De uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga Para mim Onde ele Se esconde Viva 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 Espera E vão Alguém Que eu quero Tanto Meu parceiro Jando Isso aí Que fugiu De mim Um apoio De Eduardo Obrigado Um dia De verão Uhul Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha Na cama Nesse quarto Tão vazio Pensamentos Lindos momentos E aí Doutor Fora o vento Sussurra Seu nome E aí Calamazoo Preciso Encontrar De uma vez Com esse Homem Se alguém Souber Que diga Para mim Onde ele Se esconde Esquentando Esquentando Hello Hello Estou aqui Saiba essa saudade De você Tá doendo em mim Poderoso Rubi Hello Hello Estou aqui Saiba essa saudade De você Tá doendo em mim Sonoc 2 Lá no alto da serra No alto da serra Ai Eu fiz essa canção De amor Pra falar Dos nossos momentos Que nas asas Do meu pensamento Torna meu sonho Azir E aí Minha filha Saudade Quando invade o peito Chuva fina É temporal Perdoa essa minha Insensatez Fica comigo Se você dá valor nela Fala pra ela Não ir embora Não, não vai embora Não leve o meu sonho Agora se ela não valer nada Da minha Deixa ela ir Amor do céu Não, não vai embora Não leve o meu sonho Azul A minha alma chora Amor doce Amor Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Foi a seta da tua Longa estrada E tudo o que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mal assim Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo o que eu recebi De você Foi tanta dor Porque eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mal assim Pra mim Pra mim Sei tudo vai e passa E eu vou Te esquecer O tempo vai e prova Que foi Você Quem perdeu O grande amor A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando Meu bem Que não vem Que não vem E aí Calamazoo Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor Meu parceiro Rai lá de Valdecans Tá na área E toda comitiva Aí um grande abraço De Eduardo Traz uma cerveja aí Traz mais uma cerveja E dois papos Para mim E vou beber Fingindo que Ela já está aqui Aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Bora negão Que homem que o menino chora Eu tenho muito medo De chorar A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando Meu bem Que não vem Que não vem Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Vem que bora Como é que é Traz mais uma cerveja E dois papos Para mim Que vou beber Fingindo que Ela já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu não sou Do tipo de homem Que açoita alguém DJ Eduardo Eu açoite Só se faz presente Se ela quiser Um amor comportado É tão bom Um amor mais ousado É demais Afinal entre quatro Paredes De tudo se faz O mais fruto Dos homens Bambeia Nos laços Do amor Ele chora Ele apanha Ele grita Mas não sente dor Por outro lado A fera mulher É domada E se entrega Ao prazer Viva e goza O que ele de bom Vem pra lhe oferecer É gostoso demais Esses momentos Cássio seu par Aproveite Enquanto atento Se a emoção Bader forte Dentro do seu peito Não se intimide Se abra É seu direito Bora brincar Que a vida é bela A vida É bela Mas faça Depressa Se envolva Se entregue Vai ser como Talaua maçã Aire de Eduardo Eu sou seu Vem amor Vem ver como estou Vem depressa Vem correndo De saudades Estou morrendo Jorginho Merengueiro De encoracita Na área Minha irmã Tanto tempo Já se passou E a minha vida Ainda não mudou A cada dia Aumenta o meu amor Tu é doido Como é que é? Já tentei me convencer Que não devo amar você Já fiz de tudo Pra te esquecer Mesmo assim Te imploro amor Volte logo Por favor Vem por fim Nesta minha dor E o nosso sabadão Calamazoo Aniversário da Carlinha Monteiro E o nosso amigo Tubarão Muita coisa boa pra rolar Vem amor Vem ver como estou Vem depressa Vem correndo De saudades Estou morrendo Tanto tempo Já se passou E a minha vida Ainda não mudou A cada dia Aumenta o meu amor Já tentei me convencer Que não devo amar você Como é que é? Já fiz de tudo Pra te esquecer Raíri de Eduardo Mesmo assim te imploro amor Volte logo por favor Vem por fim Nesta minha dor Meu bem Deixa eu te beijar Eu só quero amar Mais uma vez Uhul Na tua vida Porque te quero demais E você gostoso Gostei gostoso Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque te quero demais Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa refios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer O amor O que usa a vida É um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te ama O do sol Ou em noite e lua Vem Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadinha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro cu Posso te apanhar Vem te embora É Rubino Calamazoo Vem te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro cu Posso te apanhar Põe Deixe eu te amar Aristocrata Agora Venha me apanhar Ser minha carta E pra fazer amor Tem cima do tem Aonde o mar Tem mar Tudo sopa Se a cama quebrar Não para Se a cama quebrar Pode gritar Que é o meu primeiro cu Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Que é o teu namorado Em meu quintal Só começando Calamazoo Eduardo vai tocando Eu só queria Ter você pra mim Aqui Vejam assim Como você é Não importa o que Os outros irão dizer Eu quero você Pra minha mulher Eu sei da vida Que você levou Que você ardou Pra sobreviver Nada me importa As enfermeiras sem calcinha Estão na área É dor Tudo isso Eu amo você Minha amiga Carlinha E a Vânia tá na área Já recordando com o Rubi Já já tem Josias Brinde com meus beijos E ser muito feliz Quando florescer Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem eu te amo O Rubi Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal E meu amigo legal Bora pra cima Começando Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De cuca legal E é certo e coisa e tal Hoje eu encontrei chorando Quem já sorriu de mim Hoje encontrei sofrendo Quem já me fez sofrer Quando ela partiu Quando ela partiu Eu fiquei sufocado Em pranto e dor E não acreditava Que fosse esquecer Seu amor Vejam só Hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz Vejam só Hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz Abra o seu coração E deixe o amor entrar Eu tenho um mundo Eu tenho um mundo Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra dar Mundo amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Sabadão Sabadão começando Calamazoo Nosso lendário Rubi E você já é meu convidado Chega junto, hein Até cinco da manhã Muita coisa boa Passa o pano Como é que tá o Calamazoo aí Abra o seu coração E deixe o amor entrar Eu tenho um mundo em mim E é todo para lidar Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção E é a emoção de amar Não me deixe escapar Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra lhe dar Muito amor e paixão Só quero que me deixe escapar Então sou seu coração Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Eu tô de boa Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer E aí, Dudu! Quer sendo até Começando o Calamazoo Lembrar Nós já tem Josias! Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito E você vai mudar! Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Como é que é, bebê? Por isso eu penso desse jeito E aí, Júnior Barra? Ele arruma Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Eu ontem fui em contra Com meu bem Eu ontem fui rever O meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Silva da Marambaia tá na área, hein? Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Eu ontem fui em contra Eu ontem fui em contra Com meu bem Eu ontem fui rever Pra ser o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Não sei porquê Ela com o outro Foi casar Se eu sou o homem Que ela sempre quis amar Eu sou seu amado Amante e amigo E os finais de semana Ela fica comigo Meu parceiro Guia Alena, dona arem Ela casou Porque de tudo ele tem O que que ele tem? Carro, casa e dinheiro Ah sim E ela quer bem Até o Dodô casava com ele Não casou comigo Porque eu nada tenho Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar você Já tem um Josia Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Um sorriso transparente Se agarrando em mim Aqui A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto É feito temporal O vinho que embriado É o pão de cada dia Alô Danilo Mostra como é que tá O Calamazoo aí Meu filho Eu era tão feliz Eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti Que eu não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Caio a noite É madrugada Estou sozinho Sem amor Sem teu carinho Não consigo nem dormir Desespero Quando abraço Travesseiro Me deparo Com seu cheiro Integnado em mim Eu perco o som Me chamo Seu nome Mas você não me responde Se eu ficar Aqui sozinho Eu vou enlouquecer Sonho Eu sinto o calor Deu seus beijos Mas acordo E não te vejo Eu te quero E te desejo É só você Que eu sei amar Zero a zero aqui Eu perco Eu perco o som Eu perco o som Eu vou enlouquecer Eu perco o som 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 Produções no YouTube Acesse Se inscreva